Luiz, boa noite, professor e investidores dessa live incrível. Boa noite, Luiz, super educado. Cassiano, você acredita que cada vez mais o Brasil está deixando de lado os Estados Unidos e se aproximando mais da China? Como você vê essa situação? Eu vejo como um pouco relevante, porque apesar das falas do presidente atual serem muito feitas com fígado, a gente tem visto recuo atrás de recuo. Então, é muito blá, blá, blá na hora, mas aí acaba recuando. É bem assim. E o mais importante de tudo é que é bastante papo furado, certo? É bastante garganta sem atitude efetiva. Porque se você pegar todo esse processo de falar X e falar Y, procura ver abaixo da fala toda o quanto teve de atitude tomada efetiva e não teve quase nada, certo? Você não vê a atitude sendo tomada efetivamente, certo? Foi para a China e assinou meia dúzia de acordo. Mas por que aquele acordo que assinou muda efetivamente no Brasil lidando com X ou com Y, certo? Veio para o... Agora estava ali em Portugal falando, ai, não, eu não falei que os Estados Unidos e a Europa tinham que mudar de atitude com relação à Ucrânia, sabe? Tipo, não adianta galhardear e bravatear por um lado e aí depois voltar atrás do que falou. Então, acho que assim, pelo movimento que o próprio Estados Unidos fez de aumentar, de se não me engano, 50 milhões para 500 milhões de dólares, o que vai ser doado ali para o fundo da Amazônia e tal, não sei o quê. Acho que até eles, assim, do tipo, ah, eles não podem não responder para a papagaiada toda, mas assim, não chega a ser algo que vá afetar a relação nem nada. Eu não vejo, eu vejo bastante gogó, eu não vejo nada sendo feito efetivamente, certo? Então, assim, aquele papo que teve também no começo, que a gente vai fazer uma moeda única com a Argentina, vai fazer liufas, não vai fazer nada, certo? Estou me segurando, vamos falar palavrão aqui. Não vai fazer nada, certo? Então, assim, é muita garganta, eu vou fazer X, eu vou mandar não sei o quê, e vocês vão ver, vai fazer nada, vai fazer nada, não vai fazer nada, certo? Então, assim, é muito gogó, muita gargantinha para pouca atitude. Então, assim, é o que a gente tem visto até agora. Fala pra caramba, não só ele, o governo como um todo, é uma cacetada de ministros falando das neiras também, que não vai levar a cabo. Então, assim, até agora iam cortar o imposto de, iam cortar a isenção de imposto até 50 dólares, não cortaram, não cortaram. Então, assim, muito gogó para pouca atitude. Eu acho que a gente começa a ter algum nível de parar para avaliar o que está sendo dito a hora que tiver, algum nível de movimentação de atitude. Por enquanto, só retórica, zero preocupado, pode falar, pode causar. Aí fica falando, aí volta atrás, aí fica falando. Cada vez que faz isso de falar e voltar atrás, menos relevância tem no cenário internacional que fala. Então, zero preocupado, não estou preocupado com isso não. Então, zero preocupado, não estou preocupado com isso não, não estou preocupado com isso não.